Música Oi, bem-vindos à Casa Glamourama. Hoje é um evento diferente, super interessante, super bacana. A gente vai falar de estudo de escola, da escola do presente, da escola do futuro. E por que hoje em dia a gente tem que procurar para os nossos filhos, netos, sobrinhos, afiliados, escolas tão diferenciadas, escolas de ponta, como a Concept. Então o bate-papo hoje vai ser sobre isso, afinal as crianças aprendem com o que gostam. Não tem mais aquela coisa chata de ir para a aula. Enfim, é tudo muito, muito diferente, tudo muito focado no aluno, no aluno do século XXI, com esse mundo louco que a gente vive. Pois bem, eu só posso falar isso, o resto a gente vai ver. Música Também é um prazer estar aqui com a Joyce hoje, batendo um papo sobre a escola Concept, que vem com essa visão de um mundo diferente, porque ela parte do protagonismo do aluno. O aluno, quando ele entende o porquê que ele está aprendendo aquilo que ele está aprendendo, ele faz mais sentido, ele se engaja mais e o processo de aprendizado dele é muito mais rico. Então a escola Concept, ela vem, ela é conduzida a partir dos erros do aluno e ela é curada por educadores que permitem essa trajetória junto com o aluno, com conteúdos, habilidades, competências, para expandir a visão de mundo. Então a Concept, na verdade, ela tem essa grande diferença da forma de aprender. Música A escola me parece muito aberta, muito moderna e dá chance para o próprio aluno fazer as suas próprias escolhas. Essa ideia que eu achei maravilhosa. O jovem hoje não tem a consciência de cidadania, ou seja, de ser, além de ser uma pessoa que possa ter uma carreira bem sucedida, mas também de ter uma preocupação com a coisa pública, um engajamento maior para o seu país, uma preocupação maior social e ambiental. Então essa história, ela realmente está vindo aí com uma chance muito grande, uma oportunidade incrível de poder tapar essa fenda que hoje a nossa sociedade tem bastante aqui no nosso país. Realmente o futuro de educação está baseado nessa questão do conceito de empreendedorismo, que é o desenvolvimento de autonomia, de compartilhamento, de empreendimento da questão social, da sociedade, das necessidades da sociedade. Eu acho que os jovens que vão estar à frente do futuro, são jovens que vão ter essas capacidades desenvolvidas, essa sensibilidade muito mais apurada e com certeza o papel da escola no desenvolvimento disso vai ser fundamental. Tchau!